Olá, a 6 de junho de 2015 surgia em Portugal uma notícia vinda de Espanha, daquelas em que muitas vezes se encaram como faking news. Mas esta era uma notícia real, ainda que muitos adeptos tenham achado que era brincadeira ou que estavam a jogar futebol manager. Icaro Casillas estava perto do futebol do Porto. A lenda do maior clube do mundo, capitão do Real Madrid e também da seleção espanhola, figura mundial já há largos anos, era apontado ao futebol português. Poderia ter sido apenas uma hipótese fugaz, como tantas outras que já se viu, mas não. Casillas ia mesmo para a Invicta e para o Dragão. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Por isso, fica aqui comigo. Antes de mais, quero pedir-te que te inscrevas no canal e cliques no sininho para receberes todas as notificações. Dessa forma, vais poder acompanhar o canal todas as semanas com conteúdos sobre o teu clube e, consequentemente, podes ajudar de forma natural o canal a crescer e a criar mais e melhores conteúdos. Por isso, agradeço que ajudes o canal Malha Azul e Branca com o teu contributo. A passagem de Icaro Casillas não foi uma passagem repentina de uma época apenas, antes de descalçar as luvas ou de voar para um derradeiro destino exótico, atrás de um último contrato milionário, num dos campeonatos alternativos mais endenheirados, como foram os casos de outras estrelas, nomeadamente David Beckham, nos Estados Unidos da América. Pode ter sido uma forma de estar garantidamente no ativo para ser convocado para o Euro 2016, como pode ter sido uma via que permitiu ao Real Madrid uma saída airosa de um problema crescente, sem levantar muitas ondas no meio da ficção madridista. Mais do que possibilidades, a realidade. O futebol que o do Porto recebia nos seus quadros e, consequentemente, o futebol português, nos seus ravados, um monstro do futebol mundial, um nome incontornava do desporto rei. Ao longo de 16 épocas, como sénior do Real Madrid, Iker Casilhas foi quase sempre o número um. No início, houve um período de César. Perto do fim, houve a fase de Diego Lopes. Mas, em todo o tempo, o restante, o homem natural de Móstoles, não teve grande contestação. Com tantas conquistas nacionais e internacionais no clube e na seleção espanhola, Casilhas era um vencedor. Entre 2008 e 2012, fez parte ininterruptamente da equipa do homem da FIFA, o que significava ter sido, nesse período, considerado o melhor guarda-redes do mundo. Pelo meio, recebeu o Levy Asha Yashin Howard, prémio correspondente ao melhor entre os expostos no Mundial de 2010. Só que tudo mudou em janeiro de 2013. Iker lesionou-se e salvou-teu três meses depois, mas apenas para o banco, já que José Mourinho não o voltaria a colocar. Na época seguinte, mudou o treinador, embora a situação na baliza tenha continuado semelhante. Diego Lopes era o número um, ou seja, jogava no campeonato, e Iker aparecia nas taças. O positivo foi que o Real Madrid ganhou a Taça do Rei ao Barcelona e a Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, que se sagrara campeão espanhol, o que lhe permitiu alguma regularidade e a presença no Mundial de 2014. Nessa altura, já há muito se discutia quem seria o preferido do selecionador espanhol. O selecionador espanhol Vicente de Abosque, que começou a lançar de Ikea, mas que, na hora de escolher, optou pela experiência de Iker no Mundial do Brasil. Dois jogos apenas, pois os espanhóis caíram com o estrondo no grupo. No verão de 2014, já se começava a especular um fim de linha. O próprio Casillas admitia mais tarde que não só pensou em sair, como teria sido a melhor opção, já que a uma época de conquistas seguiu-se outra, em que os maringas nada conseguiram, com a exceção da Supertaça Europeia e do Mundial de Clubes, que eram a consequência da época anterior. Casillas esteve nas conquistas e até jogou muito mais, pois Diego Lopes foi vendido e Iker acabou por recuperar o estatuto, passando a ter Keylor Navas na sombra. Só que essa sombra foi ainda maior. O espanhol teve alguns lances infelizes e foi crescente o tema em Espanha. Estaria o Real Madrid a precisar de mudar de guarda-redes? Estaria Casillas a precisar de sair? Seria o fim de linha e de carreira para um ícone? Os tempos imediatamente a seguir viriam a dar essa resposta. No início de junho de 2015, a saída era dada como inevitável pela TVE e aí começaram a surgir rumores e especulações. Falou-se da MLS, o destino mais forte, falou-se da China, falou-se do Qatar, falaram-se de clubes europeus, como a Roma, e claro que não havia qualquer clube português na equação. Só que, um mês depois, passou a haver. Ainda nem a poeira tinha assentado desde que a TVE, à hora de almoço do dia 6 de julho, anunciou o futebol com o Porto como destino provável e já o seu empresário dava toda uma roupagem ao assunto. Não era delírio nem especulação, estava mesmo a acontecer. À noite, já tudo parecia mais claro e multiplicavam-se as opiniões no nível suportista, quase todas com um natural êxtase, algumas um pouco mais reticentes, quer pela idade, quer pelo salário que o jogador a oferia. O Real Madrid acabaria por assegurar mais de metade do vencimento do atleta no futebol do Porto. Não por ser um empréstimo, mas sim para lhe assegurar que não ficaria prejudicado nesse ponto, uma vez que Iker ainda tinha um considerável vencimento a receber nos 10 anos de salário que lhe restavam com os madrilenos. Os dragões pagavam ao jogador 5 milhões de euros brutos, os merengos suportavam o resto, 8 milhões no primeiro ano, 7 no segundo. Esse foi o último pormenor a ficar fechado e quando tudo foi selado, Casilhas rumou ao dragão onde na altura a Armada Espanhola era considerável no plantel portista. Lopategui era o treinador e havia vários compatriotas em campo como Marcano, Telho, Buano, Adrian Lopes e Oliver Torres, entre outros. Pelo que o guarda-redes passou a explicar mais tarde, esse foi um dos principais motivos para optar pelo dragão. Além desse, também a distância foi determinante, pois mantinha-se perto de Madrid. Apesar das diferenças de campeonato e de realidades, Real Madrid e Futebol Clube do Porto convergiam na exigência contínua de sucesso e foi isso que Iker procurou para se manter vivo e na Champions League. Dia 11 de julho, à noite o Real Madrid anunciava o que já ninguém, durante aqueles cinco dias, duvidava que fosse acontecer. Era a oficialização da transferência. Para o dia seguinte, o clube marcava a despedida do icónico guarda-redes que apareceu na sala de imprensa do Santiago Bernabéu, visivelmente emocionado e que teve várias falhas na voz e com passos no discurso durante a cerimónia. As lágrimas eram normais e naturais, como a ligação de 25 anos que ali terminava. Um discurso que, ainda assim, não lhe valeu perdão. Muitos adeptos choraram a saída de um dos maiores símbolos e, dias depois, o presidente do Real Madrid seria bastante criticado pelos representantes do atleta que o acusaram de empurrar Iker Casilhas para fora do clube. Aliás, negaram a versão que o presidente tornou pública de que a saída tinha sido um pedido do atleta e de não terem proporcionado uma despedida digna ao guarda-redes que nem sequer pôde subir ao relvado e que se ficou pela sala de imprensa. A história ficava para trás e pela frente estava o Futebol Clube do Porto. Se dúvidas existissem, a chegada do jogador à cidade invicta dissipou-as, tanto que o próprio, muito ativo nas redes sociais, bem como muito seguido, escrevia nelas a felicidade e o entusiasmo que lhe invadiam a alma. Aterrou a 13 de julho ao início da noite, conheceu o Estádio do Dragão e o Museu. Foi apresentado à imprensa e aos adeptos e no dia seguinte rumbou à Holanda para se juntar à equipa que já preparava a nova temporada sempre seguido por um batalhão de jornalistas. As projeções dividiam-se em várias parcelas. Os que acreditavam que seria apenas uma época, a pensar naturalmente no ano de 2016, os que pensavam que seriam as duas do contrato, os que arriscavam a terceira porque havia mais uma de opção, embora já sem a participação do Real Madrid. Pois bem, foram quatro temporadas de Dragão ao Peito num ano em que tinha renovado e onde a cerimónia foi registada com pompa e circunstância num ravado do Dragão, como podemos ver agora nestas imagens. Mas, semanas depois, um princípio de enfarte ocorrido num treino precipitou o fim da carreira. O espanhol foi hospitalizado, recuperou e dias depois saía com alta hospitalar, mas o futebol ficava para trás. Iker jamais jogou pelo futebol do Porto ou por outro clube qualquer. O jogador, apesar de tudo, manteve-se no clube até 2020, onde assistiu de fora à conquista de um campeonato e de uma taça de Portugal, rumando novamente a Madrid para integrar a estrutura do clube Marangue. Na despedida do Dragão, Casillas fez um discurso para o plantel portista. Jugar por vosotros, pero jugar por la gente. Que no sabéis la oportunidad que tenéis de hacer felices a miles, a millones de personas por jugar al fútbol. Eso es una suerte tremenda. No Dragão, foi campeón nacional por uma vez e venceu também uma supertaça. Viveu no futebol do Porto uma das piores fases da era de Pinta Costa como presidente, mas ainda foi a tempo de se sagrar campeão português. Os adeptos esportistas adoravam casilhas, o guarda-redes adorava os adeptos, o estádio e a cidade do Porto. Portanto, houve uma ligação perfeita até o azar de saúde em maio de 2019 precipitar o fim da carreira do espanhol. E assim terminamos mais um episódio de uma lenda do clube no canal Malha Azul e Branca. Se gostaste deste vídeo deixa-me o teu like aqui em baixo e o teu comentário sobre Iker Cosilhas. Eu vou regressar na próxima semana com mais uma história do teu clube. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas